O que é isso? O que é isso? Eu também sou. Dei-te um. Ah mano, o que é isso? Ah mano, o que é isso? Vou para dentro um pouco. Tenho aqui um para um. Ah tá, eu fiz mais um. Não sei se é isso. 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 Mas isso aí. Mas a gente vai pegar a frente um pouco. Sim, não sei se. Ok, vou lá. Ficar aqui de frente. Olá, eu vou pegar um prazer. Não sei se é isso. Agora vamos... Não sei se é isso. Agora vamos lá no jogo. Será isso aí de novo para lá? Eu acho que ele vai fazer macias Bora lá! Marca a índia O jogo está voando Bora lá! Vamos para a índia Vamos para a índia Eu tenho aqui um low-out Ok, eu coloquei um monolítico sem crescer 45 balas A verro coloquei a meia O que está aqui? Coloque mira A verro coloquei a CCS 45 balas e o barro Se você quiser ser XRK Zodiac Não, é o que eles fazem E o comando está horrível O normal é se utilizes Para o computador Para o computador Enemio marc Move in here Tem gente lá atrás dele 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 Olha aqui Scavenger contract located Acho que ele está lá atrás dele Target marked Olha aqui Scavenger contract locked Olha aqui Aqui está no chão Está no chão Está no chão Isto está a trocar na última Da hora é que vai Não é possível Está no chão O chão caiu Fogou numa arma Está de certo Eu não luto muito É que o senhor O queijo É que o senhor O senhor Estão ficando cansado Eu estou aqui Para ir para ir umas 5 horas Ou mais Olha se está a compaixer Está no chão O que é isso? A terra O que é isso? É bem difícil Estão no chão O que é isso? É bem difícil É bem difícil Não sei se ver Está aqui que nível Outra vez que a puta velha puta velha Aquela arma do jogo E o tiro não é muito E agora o godafecho e me levaram para o outro lado do mapa Pois O godafecho Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A primeira está muito lá. Vamos embora. Continua lá. Ravens está a colocar direita e esquerda. Vamos lá. Vamos lá. Ambivet. Vamos lá. Minha direita, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, tem aqui um ex-carrego Poxa, eu tenho que fuder o seu O que é isso? Dá mais dinheiro É isso Agropli Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É a evacuación Eu estou dentro Estou aqui de calça agora Estou esperando o velho Vamos lá Vamos lá Minha arma é bem fácil É bem fácil E esta? Estou aqui no carro Estou aqui no carro, também Ah, vou lá na linha que só dá 4 mil Eu sei E é que vão lá por ele Vai sempre, vai sempre Ou seja É que vai, tomamos que ganha a monta de jas Quero que corte o vidro É ouve? Ouve, não façam barulho Já vai, vai para É bom, é bom Tem gajo de vida na suta Marca ele, não é gajo de vida! Marca Estou aqui Bora, bora, bora Estou aqui Acabei Entro Bora, bora Bora, bora Eu vou marcar uma boca Aqui Estou aqui Estou aqui Está legal, espera ali Isto está bem legal É legal Vou comprar logo Manda para dentro da casa, Paulo Agora chegou Agora chegou Vou comprar um EV Está ligado Está marcado Está marcado um Estou aqui Estou a fazer contrato Calma Paulo, não vai sozinho Isto está a ligar para caralho Pode estar, pode estar Eu estou sem, só tenho 45 balas Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Ele não mandas tanto sem um gajo entrar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Ele já morreu Estou aqui Estou aqui Estou aqui cold Não de fora, caralho! Quem é que está a subir a soja? O 4 metros! Onde é que ele está? Partiu a vidralada Ou não, 10 metros! Está aqui por baixo, 10 metros! Quem é que está a correr? Olha onde vai sair daqui! Olha o Sniper do ponto de lá! Olha o Sniper do ponto de lá! Olha o Sniper do ponto de lá! Trim! Já está! Sniper! O meu é um! Sali Sniper! Lá no chumbo! Já o vi! Não consigo marcar! Marque o target! São dois caralho! Mas é que há um fuzido! Autocarrho! Autocarrho! Estão no autocarrho! Vázem para a loja! Vázem para a loja! Sem escudos a dois! Anda para lá! Anda para lá! Anda para lá! Gente na loja! Gente na loja! Gente na loja! Vázem para lá! Peguem na lupa então! Ivasamos daqui! Eu quero que se foda! Trinta e três metros dois! Eu não vou andar ao meio! Trinta e três metros dois! Aqui é o nosso lado! Direito! Olha aí! Estão num prédio ao lado! Ele está aos tiros lá em folha! Atrás da carrinha! Atrás da carrinha! Ilu! Eu vi! Oi! Oi! Oh! 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 Paul! Tu já andas ao pé dele! Ai 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 ai! Eu já matei! Tenho certo segundo! Está aqui comigo! Aqui! O inimigo está passando aqui Está aqui no canto Paulo Ele salta o fórum Como é que ele salta para ali sem ouvir? O Elder chegou aqui e fodeu logo e foi mochilando Com uma pressa do caralho Mas matá-lo está quieto Pois é Ele não contou para mim não Contou, contou Ele não ganhou uma aqui logo Não sei se quem pega na lupa Eu já vou ir Está aqui gente? Calma que estou contigo 21 metros 2 Entra no que tu traz Estou em cima no prédio Não estou nada em cima Estão no parto baixo Estão no parto baixo Estão no parto baixo Estão no parto baixo Estou bem Estou bem Não dá para abrir um coletão Eu vou aqui mais dois Peguem então, pega tu Paulo Eu já tenho três Eu já estou a ir fazer a luta Isto é tipo pega, não pega Isto é milagre Não dá para abrir um coletão Vou comprar aqui, foi que me safou Agora vou ter que subir esta merda Ok, vamos para o lado da frente Eu vou subir para ele Alguém diga que eu já tenho um slot Opa, onde andas? Eu tenho os coletes Quanto tens? 25 Posso pegar um colete Então não vale a pena? Não, não Agora vamos a esta loja Eu tenho seis, mas agora Olha, eu já encontrei um kit Isto é que me parece Contrato completo Contrato completo Todas as boxeiras estão localizadas Cuidado com ele Cuidado com ele Cuidado com ele Um no chão Olha, um no chão tenho agora Eram dois ou três Estava no chão agora Estava no chão agora Estava no chão agora Estava muito... Bom maseira Estava no chão agora Good Onde está o Sousa? Onde está o Sousa? Onde está o Sousa? Fodil, bêder Eu marquei dois Eu disse logo, marquei dois Não sei se é o mesmo Olha, bem pipa Ele tem um thank you Mas se eu não falasse, tias louco com uma boca zona do caralho para ir à loja, só tias foder Olha, está um em cima Olha, mas está cansinho, cabrinho Está no chão Está bem Não é nada bem, aquilo confirma, alguém o matou por mim Está a chegar um carro Vocês não se põem outro tapido na volta Vou comprar um selo E queres comprar um EV, tens mais dinheiro Vou comprar um que seja, e chega Já mandaste o EV Eu já tinha mandado o meu EV, eu tenho outro EV Olha, eu por já ficava aqui Querem ficar aqui? Opa, sei lá Aqui é coisa da merda, tem muita entrada, ao pé de uma loja Olha, tem aqui um EV Eu pego-o Pegue-o Opa, queres ir para onde? Para o prédio vermelho? Aqui estás no meio, queres subir ao prédio? Vamos, espera um bocado Olha, está outra vez ventilada Olha, está a vir para trás, está aqui embaixo Está aqui dentro um Está aqui dentro, está aqui dentro um Está aqui dentro Mata, 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 mata Mata, mata Time Explorer E vem 46 metros marcado 46 agora para o dia estão no prédio estão outra vez no prédio 39 metros vou ficar aqui a marcar esta porta vou ficar aqui a marcar esta porta não se ponham na aberta 36 metros querem que eu compre alguma coisa? querem que eu mande UABs? quem tem UAB és tu eu tenho UAB então manda-te o teu Sousa qualquer coisa compras outro exato, vês onde eles estão? quem é que anda a correr? são eles é gajo sempre com gosto está a minha esquerda? ah não, é o Sousa que foi correr queres ajuda? queres ajuda? queres ajuda? tem escudos tem escudos tem escudos tem escudos tem escudos mechão 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 cuidar de faltar outro tem escudos tem escudos tem escudos tem escudos tem escudos está aí dentro está aí dentro não está aí dentro mas marca ele vai matar ruxa ele entrou para dentro não é que eu sabia naquele lugar tem escudos tem escudos tem escudos tem escudos não dava eu nem um quase ouvi ele debaixo da escada mas tu porque tu andas a reclamar dizias que está debaixo da escada tu estavas a vê-la ou seja querem subir o prédio? já gastámos os OABs todos eu tenho mais vale comprar eu tenho eu tenho então eu vou comprar um ataque compraram gente na loja gente na loja compraram dois gajos estão aqui comigo estou a subir para a via um no chão estou a subir para a via não está no chão não não aqui comigo já já vai vamos ver estou a assaltar um morreu o outro está em cima um está por cima da colhada não 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 estou a levar a sniper do outro lado calma calma deixa-me entrar deixa-me entrar deixa-me entrar oh quase que morria estão a sniper do outro trade pessoal atenção atenção eu vou comprar um ataque eu vou comprar um ataque querem comprar alguma coisa? eu não eu tenho um ataque eu tenho um ataque eu também olha eu não preciso de nada não não precisava até dá-lhe meu pobre toma olha qual vai ser a qual ficamos aqui e qual voltamos vou comprar um OABs não 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 agora chega eu tenho um ataque eu também tenho um precision está vendo? a gente ficava aqui para já vai ele bomba esta loja por isso você acostumou a fechar as portas? não 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 eu tenho o Claymore aqui espera aí olha eles ali para casa tem duas Claymore tem duas Claymore que entram tem duas Claymore tem duas Claymore olha está a ser caçado eu vou para aqui eu vou para aqui eu vou para aqui para baixo eu tenho que desmarcar morreu um carro outro no chão outro no chão tiro confirmada boa está vermelho olha ali tem uma merda dourada olha lá é uma mascara especial caralho olha ele aqui paraquedas está vermelho vocês estão ali é onde é que ele vai ter que cair gente? matei um é bem Paulo olha ali olha ali você eliminou o objetivo mais querido bom trabalho olha continua a ficar vermelho continua a ficar vermelho continua a ficar vermelho eu tenho uma coisa violenta na minha cena eu tenho uma coisa violenta na minha cena esta merda olha vamos apanhar este prédio aqui em cima em azul estou querendo ir para a zona Helder apanhas esta masca especial? apanhei meu dura mais tempo pois dura vamos lá vamos lá vamos lá para o azul no palmar pul tem gente na esquerda no meio da estrada Galga 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 Entrem e fechem a porta eu entrei Entrem e fechem a porta eu entrei Entrem e fechem a porta Entrem e fechem a porta não entrou um para o baixo não entrou nada um para o baixo não entrou nada um para o baixo não entrou nada estou na nossa frente olha Paulo é mais uma masca olha Paulo olha Paulo está aí de baixo Paulo eu sei que está olha 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 ali no aberto calma 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 dois no chão dois no chão não consegui finalizar o outro todo mundo olhar não é para o mesmo olha ali olha ali Morreu outro. O outro está lá dentro. Morreu outro também. Alguém que cubra as costas. Alguém que cubra as costas. Temos gente aqui. À esquerda. E temos gente ali à frente. Ali. Antes contei um cartão oficial de comprar na cena. 38 metros. 38 metros na nossa frente. Para aqui. E tenho um aqui. Deste lado. Eu marco daqui. Os da esquerda. Está dentro do prédio. Olha ali. Está aqui. Está aqui comigo. Aqui. Aqui. Entraram no prédio. Neste prédio aqui à nossa frente. Gente. Tem outro. Eu dou self, se quiserem. Eu dou self, se quiserem. Aguanta, aguanta, aguanta. Temos que ter mais calma, pessoal. Deixei-os matá-los. Oh! 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 Tem gente aqui por baixo. Tem gente aqui por baixo. Fecha a porta. Tem gente aqui por baixo. Morreu. Morreu. Tem gente aqui por baixo. Eu vou adiantar. Eu também. Eu já torcei. Aqui. Aentei... Ei, estava a filme que entrou na puta de você, cara. Ganhamos! Ai, fio que caiu! Devej... Não. Eu nem sei! Eu nem sei! Não! Não! Siguei só! De nada! De nada é! De nada é! A próxima! Siguei! Eu não vou guardá-lo! Até eu, no fim! Eu não vou guardá-lo! Eu atentei na zona e mudei o precision! Eu não vou guardá-lo! Eu não vou guardá-lo! Eu não vou guardá-lo! Claro! Não era mal! É um prédio mesmo! Acorda que eu vim para aquele prédio e fui! E fechou ali! Falei a banha! Olha! Eu acabei um atrás de mim! Naquele prédio onde nós estávamos! Eu estou trabalhando subindo! Trinta quilos! Só! Não! Vinte! Pau! Trinta quilos! Sim! Pau! Trinta quilos! Sim! Trinta quilos entre os três! Então 10 com 11 e 21! Ai há trinta! E aí